Alô advogados, não tô fazendo acusação nenhuma aqui, tá? Vou deixar claro isso aqui direto no início desse vídeo, porque... Esse vídeo é sobre uma questão de arbitragem, mas ele é sobre uma questão de Fluminense e de futebol brasileiro. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho do Wilton Pereira Sampaio, que apitou Fluminense e Red Bull ontem, do erro dele na partida e de como isso não é novidade. E não vai mudar, não vai mudar não. Roda o evento. Bem, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e se você quiser gostar desse vídeo, se deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, todo aquele processo que você já conhece. Esse boné aqui, eu achei esse boné sensacional. Primeiro, porque ele esconde o meu cabelo que tá gigantesco. Segundo, porque eu não tirei o adesivo aqui, porque tá provando que é novo, né? Eu comprei lá na Food Fanatics. Achei bem maneiro o Boneta na Food Fanatics. Se você for lá e usar o cupom raiz tricolor, você tem 10% de desconto, exceto na camisa verde nova, porque tiveram que tirar o desconto dela. Mas enfim, nos outros produtos todos lá você consegue 10% de desconto. Cara, esse vídeo aqui, como eu falei, ele é sobre... ele vai focar numa questão de arbitragem. Arbitragem. E aí, pra gente começar a falar dessa questão, especificamente de arbitragem, a gente tem que falar do jogo de ontem. A gente vai começar pelo jogo de ontem. Isso porque o senhor Wilton Pereira Sampaio errou. Gabriel, você tá falando que ele errou de propósito? Cara, sabe que eu não faço acusação aqui sem ter certeza da parada. O Wilton Pereira Sampaio errou. Errou. No lance do pênalti, vou mostrar o lance do pênalti já já. Mas principalmente nesse daqui, ó. Uma falta do Vitinho, que já tinha cartão amarelo em cima do Alexander. O Vitinho tá até... a imagem tá até trocada ali de lado pro algoritmo ali do YouTube não tirar. O Vitinho dá essa entrada, a mão bate no rosto, o pé bate na canela. E ele não deu nem cartão amarelo. Se eu não tô enganado, pode ser até que ele não tenha dado nem falta nesse lance. Aos 11 do segundo tempo. Ah, Gabriel, mas o time foi horroroso também no jogo. Concordo, pô. Tem análise do jogo aqui já. Falando sobre o jogo Fluminense Red Bull Bragantino. O erro de arbitragem não muda a atuação ruim do time. Mas a atuação ruim do time não muda o erro de arbitragem. Gabriel, e o pênalti, pô? Pô, você pode falar do pênalti ainda também. O pênalti eu acho que é um pouquinho mais complexo. O Lessa lá na transmissão achou que o pênalti... Que tinha sido pênalti... Que não tinha sido pênalti. E eu achei que não foi. Tá aí, ó. Em... No modo aqui de... Do shorts, né? Do YouTube. Eu achei que foi e o Lessa não. Por um motivo. Eu até falo na hora ali mesmo, sem replay. O Alexander, quando ele cai, o que derruba o Matheus Gonçalves é que o Alexander cai. É a queda do Alexander e o pé dele pegando no pé do Matheus Gonçalves. O puxão é fora da área. Mas o que derruba é a canela do Alexander batendo o Matheus Gonçalves. Apesar de que o Wilton Pereira Sampaio deu o pênalti, né? Então pode ser que ele... Provavelmente ele tá errado. Mas ele, ó. É só o que eu falei isso aí, ó. Ele puxa, o jogador carrega ele. E quando ele cai, a canela dele cai por cima. E é o que derruba o jogador do Red Bull Bragantino. Mas é independente disso. Tô falando isso só porque depois vai vir alguém aqui e pensa. Aí tá vindo o Flamenguinho. Ai, mas do lance você só fala porque é o seu time. Não, não é isso não. Eu falo sempre aqui a minha opinião. Mas tem umas coisas que acontecem que são meio estranhas, cara. Como, por exemplo, o Wilton Pereira Sampaio apitou o jogo. Você já parou pra pensar por que o Wilton Pereira Sampaio apitou esse jogo? Você sabe o porquê? Você sabe quem que escolheu o Wilton Pereira Sampaio pra apitar o jogo? Pois é. Ninguém sabe muito o porquê. Sai lá a escala de arbitragem e pronto. A gente só sabe que não vão botar nenhum árbitro da federação dos dois jogos. Não tinha um árbitro da federação do Rio. Não tinha um árbitro da federação de São Paulo. E aí, falando de federação, a gente passa a entender um pouquinho essa situação aqui. 8 de agosto, a Renata Ruel, que é ex-árbitra, né? 8 de agosto, ela publicou essa matéria aqui, ó. A punição, entre aspas, da CBF ao Wilton Pereira Sampaio. E outros têm o silêncio da associação dos árbitros. E aí, aqui na matéria, você vai lendo, e só com o primeiro parágrafo você já entende uma situação. Os árbitros de Goiás, que pertencem ao quarto da CBF, estão a duas rodadas sem escala, em todas as categorias. E sequer estão sendo escalados como quarto árbitro nos jogos locais. Nem o mundialista, ato de Copa do Mundo, o Wilton Pereira Sampaio, escapou desse ataque de fúria de Wilson Senem e ICBF. O Goiás e a Federação Goiana de Futebol fizeram duras críticas à arbitragem após a vitória por 1x0 do Goiás diante do Fortaleza, no último sábado. Aí, aqui tem o texto da declaração do presidente do Goiás, chegando a falar que é inadmissível o Brasil continuar com esse nível de arbitragem ridículo. A Federação Goiana defende o seu aviliado, policiou-se fortemente a nosso favor. Acho que deve ser posicionou-se, né? Estamos cansados, já ligamos, já conversamos com o Senem e nada. Citou o Senem, né? O Goiás não admite ser roubado, enfim. Antes dessas críticas, já ouviu duas coisas e outras, e a arbitragem Goiânia perdeu espaço. E aí a Renata diz que costuma chamar isso de punição silenciosa, onde dirigentes punem árbitros quando e como querem, muitas vezes sem motivos transparentes. É uma prática comum, e ela fala que ela mesma já ficou três meses sem escala durante uma época, porque ela havia se afastado do sindicato do árbitro. Ou seja, isso daqui é só um detalhe, que a gente vai, no finalzinho do vídeo você vai entender o que eu estou citando isso daqui. O que aconteceu, tá? Isso aqui foi no dia 8 de agosto. O Wilton Pereira Sampaio, cerca de um mês depois disso, dele ficar sem apitar há mó tempão, deixa eu dar pausa aqui nesse vídeo. O Wilton Pereira Sampaio apitou dois jogos em sequência. Primeiro ele apitou Palmeiras e Vasco. Vocês vão lembrar, foi 1x0 pro Palmeiras e teve um gol anulado do Vasco, que a galera reclamou, que era certo, que era errado. É uma confusão danada de que a bola teria voltado do zagueiro e não voltou. O Wilton não estava na confusão em si, não. Foi só um jogo muito conturbado. E o segundo jogo que ele apitou foi Corinthians e Grêmio, cujo qual este pênalti aqui não foi marcado. O jogador do Grêmio Ferreira chuta a bola, o jogador do Corinthians está assim, a bola bate no braço e simplesmente o Wilton Pereira Sampaio não marcou esse pênalti no campo e o VAR também não chamou. E aí o que a CBF fez? Afastou a equipe do VAR após o erro no pênalti não marcado e o Wilton Pereira Sampaio também foi punido. A matéria que diz, ele não foi afastado, teve sua situação avaliada de maneira individual, porque o entendimento é que o Wilton teve um erro de posicionamento no lance, mas seu equívoco não tem o mesmo grau da gravidade do cometido pelos auxiliares de vídeo. Ou seja, a CBF entende que de fato o juiz principal, o fato de o juiz principal estar com a visão prejudicada não é um erro grosseiro, como o do VAR. Ainda assim, o Wilton foi punido. Não é, Gabriel? Foi punido? Mas aqui está dizendo na matéria que não foi. Pois é, a matéria está dizendo isso. Mas aí você vem no histórico do Wilton Pereira Sampaio no site da CBF e você passa a entender um negocinho. Depois desse Corinthians e Grêmio apitado no dia 18 de setembro, o Wilton ficou quase um mês sem apitar. Olha isso, quase um mês. E voltou apitando a Série C. Aptar a Série C, a botar para apitar numa divisão um pouco mais baixa, é um padrão de punição silenciosa da CBF. Por quê? Grana. Isso dói no bolso. Aptar uma decisão de Série C, como foi aqui, o que veio apitar o Wilton Pereira Sampaio, foi escalado para apitar Volta Redonda e Paysandu, um jogo que valia o acesso para as duas equipes, jogo decisivo, implica em muito mais pressão, cacete, são dois times que estão jogando a vida, e muito menos grana. Nesse parâmetro aqui desse ano, você vê quanto que um árbitro recebe. O Wilton Pereira Sampaio recebe 6.500 reais por jogo. Ele é FIFA, né? Na Série A. Na Série C não tem aqui o dado, não. Mas pelo que eu olhei lá de 2017, 2018, 2016, normalmente o valor da Série A é o dobro do valor da Série C. Ou seja, ele ganhou a metade do valor para apitar um jogo com muito mais pressão. E aí, óbvio que deu merda, né? O Wilton Pereira Sampaio fez merda, de novo, só que agora num jogo da Série C. Em resumo, o que o Wilton Pereira Sampaio fez foi o seguinte. Um jogador, o Robinho, né? Acho que até aquele ex-cruzeiro do Paissandu, era para ter sido expulso. Ele era para ter sido expulso. Dentro de campo ainda. Só que ele saiu. Foi substituído. Ele enrolou demais ali, né? Para poder ser substituído. Era para ter dado o cartão amarelo, né? E aí, simplesmente, o Wilton Pereira Sampaio expulsou um jogador que demorou demais para sair de campo, fora de campo. A substituição já tinha acontecido. E ele expulsou. E aí o Paissandu não ficou com a menos. E aí, na súmula, ele foi e botou que o Robinho foi expulso, tomou o segundo amarelo, porque arrumou confusão fora de campo, o que claramente não aconteceu. Um erro absurdo que fez o Volta Redonda entrar na justiça para poder cortar ali o resultado do jogo. Tentar anular o resultado do jogo. E aí o Wilton Pereira Sampaio, que já ficou o quê? Quase um mês de novo sem apitar. Aptou um joguinho da Série B que não valia quase nada. Londrina e Havaí na semana seguinte. E agora voltou, duas semanas depois, apitando Red Bull, Bragantino e Fluminense. 1x0. Errando naquele lance que a gente falou lá no início. Só que o que acabou de acontecer, não sei se vocês lembram do último jogo, rolou esse tipo de coisa aqui. O Diniz, na entrevista coletiva, disse que o jogo foi manchado pela arbitragem. Fluminense e Corinthians 3x3. O Diniz, na coletiva, também falou que, já falou, chegou a citar nominalmente o CNM. Chegou a citar nominalmente o Wilson Luiz CNM, árbitro da, o presidente da comissão de arbitragem. E o Fluminense logo depois soltou uma nota falando que a arbitragem era desastrosa, vergonhosa e tendenciosa. Do Paulo César Novelli. Te lembra alguma coisinha? Alguém soltando nota. Um monte de coisa acontecendo. E no jogo seguinte, um árbitro que já vem sendo criticado. Foi punido. Dentro do jogo de punição, fez merda. E foi pra apitar o jogo. E aí, assim, eu não quero... Meu objetivo aqui não é fazer uma acusação de que o Hilton entrou pela CBF pra roubar o Fluminense, que o Fluminense fez crítica. Não, não é esse o meu ponto aqui. Vocês sabem que minha opinião sobre a arbitragem, assim, no geral, é um pouco diferente disso. Mas o meu ponto é o seguinte. A arbitragem do Brasil é uma bagunça. O que o Hilton fez pra ser... Teve sorteio entre o nome do Hilton e de outros árbitros? Quem que definiu se o Hilton ia voltar a apitar? O Hilton não foi punido diretamente. Mas ele acabou de ter um erro mais absurdo ainda na Série C. Ele não vai ser punido? A punição dele é continuar apitando Série B e agora Série A? E o erro dele agora contra o Fluminense? Quem pune? Por que pune? Então, pode afastar por questão de reclamação, por ego? O meu ponto é o seguinte. Se uma comissão de arbitragem, comandada pelo senhor Wilson Luiz Senemi, boicota árbitros de um Estado, porque a federação desse Estado, e um clube desse Estado, criticou veementemente esse cidadão, o comandante, o que será mais que ele não pode fazer? Às vezes a gente foca tanto em escândalo, manipulação, aposta, e a gente esquece do ego também. É muito estranho o que acontece com a arbitragem brasileira, o tanto que ela é bagunçada. Às vezes a gente fica falando, não, tem que profissionalizar a arbitragem. Querem profissionalizar a arbitragem? Se profissionalizar esse tipo de coisa vai acontecer, vai ter que ter regra, vai ter que ter... No final das contas, o Hilton Pereira Sampaio vai continuar apitando normalmente. Tá? Os jogos. Não vai mudar nada. Ele e o irmão dele também, que é outro horroroso. Vai pra Copa do Mundo, vai ser indicado, e tal, vai... Tudo isso. A profissionalização não interessa. Porque se vier uma profissionalização de arbitragem, etc, dá indicação por cargo político, retaliação e punição por motivo que eu quero, porque eu comando e eu quero, então fulano de tal lugar não vai mais apitar, e fulano vai apitar jogo de tal. Quanto mais bagunça tiver, mais fácil fica pra poder dominar as coisas. Tá aí. Amanhã deve ter vídeo do VAR e deve ter explicações do CNM sobre Fluminense Corinthians, né? É o programa do Wilson, do ICNM, o papo de arbitragem. Sai na terça-feira e é um por semana, né? Então como o nosso jogo foi quinta, devem abordar esse lance agora nessa terça, porque foi uma reclamação muito forte. E esse do Red Bull Braventino vai ser esquecido. Fica aí esquecido. Passa em branco. Igual a punição do Milton Pereira Sampaio passou em branco na Série C também. Até a próxima. Valeu.